Está no ar o programa Café com o RP, o RP Eduardo Figueirua, com apoio da Enica Alçados, João Arribor, Raffer, Clínica Odonto Doctor, Rede de Farmácias Belmonte e Eduardo Figueiru RP. O programa é exibido aqui na TV Santa Maria, canal 19 da NET, também pelas redes sociais e pelo canal do YouTube. Eu trouxe hoje uma artesã, uma figura simpática, uma linda mulher, ela que aprecia a cultura, trabalhos manuais, Petwork, enfim. Eu recebo aqui, ela tem um nome comprido, mas ela é mais conhecida como Tânia Terezinha Reque Figueiredo ou Tânia Figueiredo. Seja bem-vinda. Muito obrigada. O Café com o RP sempre traz, Tânia, novidades e pessoas assim como você que sempre estão aprontando, fazendo coisinhas interessantes. Mas eu quero saber um pouquinho da Tânia. A Tânia, antes de ser artesã, ela também atuou em várias áreas. Me conta um pouquinho da tua história. Pois é. Eu trabalhei desde jovem, dá para se dizer. Comecei com 20 anos e aí trabalhava no Banco do Brasil. Foi praticamente, foi meu único emprego. Seu emprego, sua carreira, né? Profissional. É, isso foi a minha carreira. E morou sempre em Santa Maria, Rio Grande do Sul ou também fora do estado? Não, eu fiz o meu concurso em 77. Certo. Assumi em 77, desde o finalzinho do ano, em Tupanciretã, 80 quilômetros daqui. Sim. E no primeiro mês, assim, eu viajava diariamente, mas era bem puxadinho. Muito puxado. Aí, depois arrumei onde ficar lá e lá eu fiquei dois anos. Certo. Voltava para casa nos finais de semana e tal. E lá eu fiquei dois anos. Aí depois vim transferida para cá e trabalhei lotada na agência Centro, mas tinha muitos postos. Naquela época, os postos não eram agência, eram postos de serviço. E aí eu trabalhava em Camobili, ali dentro da universidade, na agência coronel-lideral. Circulou bem. É, dando uma circulada. Quando faltava um outro, às vezes ficava mais um tempinho, assim, né? Trabalhando. E aí, depois, em 2005, eu me aposentei e aí é que eu peguei mais fortemente mesmo o meu hobby. Isso. Que é bordado e patchwork, né? Que delícia. Por quê? Foi tua mãe, tuas avós, amigas. O que te inspirou em conduzir esses trabalhos manuais fantásticos? É, eu acho que é genético um pouco mesmo, né? É genético. Uma tia gostava muito disso, uma tia irmã da minha mãe. A minha mãe também gostava disso, fazia bordados. Que naquela época as máquinas não tinham recurso e ela fazia aquilo muito bem, assim. Tinha uma habilidade para conduzir um bordado na máquina que não tinha recurso nenhum, né? E aí, eu acho que veio daí mesmo. E ela me incentivava, quando eu era criança, mocinha, assim, louca para entrar em férias. Primeiro pelas férias, claro, né? Coisa boa. E depois, também, para fazer essas coisas que eu sempre gostei, né? E aí, fui pegar mais fortemente mesmo, depois que me aposentei. E quais são, inclusive, nós vamos mostrar em seguida, mas eu gostaria, quais são que você apresentasse, então, os serviços ali? Olha, inclusive, nós estamos mostrando, né? Alguns dos teus trabalhos, né? Que são inúmeros. De que se trata isso aqui, Tânia? Isso aí é jogo americano. Jogo americano. São peças para colocar, distribuir na mesa, colocar o prato, pode ser individual. Bem criativo, alegre, né? É, gostoso, né? Muito, muito gostoso. Aí seria? Isso aí são fradinhas de boca para secar o bebê. Hum, muito bem. Utilitário. Esse também. Esse também? Também. É um kitzinho. Esse aí já é? É jogo americano. Jogo americano. Super alegre, Tânia. É. Aí, olha, parece enxoval para bebê, né? É, enxoval para bebê. É uma capinha, do lado de lá é a capinha para a caderneta de vacinação e o da esquerda é um trocador de bebê. Sim. Onde vão fraldinhas, fraldinhas de cantar. Claro, sim. Esse aí também, a mesma coisa. Capinha da caderneta de vacinação, esse também. Muito bom gosto. Olha aí. Muito bem, Tânia. É isso aí. Tânia, a questão dessa técnica, né? Que você utiliza, o petwork, né? Ele tem um referencial. Qual é o referencial? O NIR, desenhos, qual é a característica do petwork? O petwork, o nome é isso, o significado é esse, é a junção de paninhos. Olha aí. Isso aí surgiu lá em 3.400 a.C., no antigo Egito. Já? Nossa Senhora. E que as mulheres se dedicavam a isso, porque não tinha outra atividade, os maridos eram os lenhadores, saíam para... Sim, trabalhando na lavoura. Isso, e elas ficavam em casa, se uniam e ficavam em casa fazendo esse tipo de costura, juntando os paninhos, é aí que começou, né? Que interessante. E você, com esse requinte, esses olhos azuis, olha aí para quem quer uma opção natalina, né? Você também trabalha com essa calendarização que a gente chama, né? Isso, é. Datas especiais, muito requinte. Hum, bom saber que você constrói. Sempre, sempre, Tânia, meus clientes estão procurando saber, né? Ah, é Páscoa, quem pode me fazer um coelho, uma coelha? Então, olha aí, agora nós temos também... Uma dica. Uma dica, né, Tânia Figueiredo aí, uma artesã criativa. Você faz parte também de um grupo, né? Um grupo que está agitando Santa Maria. Que grupo é esse? Ah, pois é, esse grupo maravilhoso da nossa maravilhosa Maria do Carmo. A Cearuxa. Isso. Essa Cearuxa está topando fogo mesmo. Está agitando Santa Maria, né? Está agitando Santa Maria. Maravilhosa. E o ano passado, ela, metade do ano ali, me lembro que era um dia frio, assim, ela começou, sobre o que é que estão fazendo hoje, que é domingo, e era frio e chuva. E aí, uma e outra começou a mostrar. Então, deu cinco minutos, ela criou um grupo. E o meu nome estava lá, eu digo, o que é isso? Onde é que eu estou, né? E foi o grupo que ela criou, teve outros nomes lá, e depois ficou esse nome, Desapego Artes e Vendas, que a Maria do Carmo criou. E isso aí está ajudando muita gente, muita gente, inclusive eu também, né? Para vendas e as pessoas divulgam. Contatos, networking. Isso, e vendem e produzem e divulgam muita coisa. Muitos integrantes ali do grupo que ficaram desempregados com a pandemia, perderam o emprego, coisas que não deram certo mais, e ali está conseguindo, né? Dar uma... Uma fonte de renda. Exatamente, movimentar, né? A sua... Às vezes, até trocando derramo, fazendo outra coisa, indo para o lado, às vezes, até da culinária, outras coisas, que tinha uma outra atividade e teve que se obrigar a fazer outra coisa. E que ali no grupo está conseguindo, está se alavancando bem ali, né? E destacando, né, Tânia? Para quem não sabe, esse grupo, grupo de amigos, empreendedores, este grupo existe dentro do WhatsApp. Normalmente, as pessoas são convidadas, porque as pessoas que estão nos assistindo podem pensar que é um grupo dentro das redes sociais. E, de fato, por enquanto, ainda não é, mas é no WhatsApp para poder também fazer um contato imediato e por aí vai. Eu acho que logo, logo irão cutucar a Searuxa, a Maria do Carmo, para... Mas ela não é muito das redes sociais, né? Acho que ela gosta dali, daquela pegada dentro do grupo do WhatsApp. É, aquele ali, ela está de ministro muito bem, né? Hoje, Tânia, o que é mais procurado, né? Eu sei que o Pet Work, ele tem um universo vasto, fantástico. E você, dentro das peças que foram exibidas aqui, você tem uma identidade muito bacana, que me lembrou até pessoas muito queridas, até que já se foram, mas que elas cuidavam dos enxovais. Porque existe essa tradição de que os pais, as mães, constroem seus enxovais hoje com personalização. Me fala um pouco sobre esse serviço especializado que você constitui. Pois é, eu, o Pet Work, eu não larguei de mão, né? Porque são peças distintas, né? Claro. Mas como eu gosto muito do Pet Work, ainda não larguei de mão, sigo fazendo. Quando aparece alguma encomenda. Mas o meu foco maior, atualmente, é enxoval de nenê e bordados, né? Peças infantis, tudo que as mamães precisam. E está voltando muita coisa que se usava no passado, agora tinham até deixado de usar, agora estão usando novamente. Ai, que bom, essa linha retou, né? Voltando. Isso. Isso é muito bom. É. E é delicioso trabalhar com isso. Fazer cada, elaborar cada peça e ver que saiu bonito, está vistoso, que as mamães gostam, né? É delicioso isso. Com certeza, né? Desde 2006. Agora, os bebês, que não são mais os bebês da época, agora já vão crescendo. E que gostoso deve ser para você, né? Ver que as crianças, né? Se tornaram adolescentes. Estão aí, crescendo. E a gente pensa, já fiz coisa para eles, né? Quando eram pequenininhos. Tem um referencial, um significado muito interessante, né, Tânia? Inclusive, eu sempre digo que todos nós viemos para a vida para conduzir, né? Alguns projetos, algumas missões. E você está aí colorindo a vida, né? Proporcionando este, com muito requinte, com muita riqueza em detalhes, nas famílias. É isso. Você é natural de onde? Eu sou daqui mesmo. Santa Mariense, perfeito. Filhos? Tenho um casal de filhos. Ah. O mais velho está a 16 mil quilômetros da distância. É mesmo? Ora onde? Está na Nova Zelândia. Olha que maravilha. Há quanto tempo lá? Já vai fazer seis anos. Seis anos, que bom. E não veio me visitar ainda. Ainda, né? Ainda não. Mas com certeza, vocês se falam quase que diariamente. É, a gente fala bastante, né? Porque graças a Deus agora tem isso daqui. A tecnologia nos favorece. É, que nos auxilia muito, né? Que bom. Com vídeos e tudo. E tenho o mais velho, o Diogo. Sim. E tenho a... Que está com 36 anos. Sim. E tenho a Camila, que acho que tu conhece. Conheço a Camila. Colega da área. Isso, exatamente. Isso. A Camila está com 34. A Camila mora aqui na cidade. Muito bom. Tânia, eu quero agradecer a tua participação aqui no programa Café com RP. Quando você tiver novidades, sempre apareça. Ah, se Deus quiser. Muito obrigada. Eu que agradeço, Tânia. Muito bem. Eu quero agora encerrar o programa falando dos nossos apoiadores. A rede de farmácias Belmonte, que está em circulação com os seus encartes. São mais de 100 ofertas. São produtos, Tânia, incríveis. Com um precinho, olha, muito bacana. A rede de farmácias Belmonte, eu vou falar os endereços. A matriz, ela fica ali na Avenida Presidente Vargas, em frente ao Silom. Tem também a filial 1, que é na Avenida Ângelo Bolson, tá? E a filial 2 é no Centro Comercial Trade Center. Reforçando, então, que a rede de farmácias Belmonte possui sempre ofertas diárias através das redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. E agora, esta semana, vocês observem que a rede de farmácias Belmonte está com o seu mega feirão de fraldas. Inclusive, hoje, as fraldas contemplaram, então, o nosso cenário aqui. São essas marcas que estão fazendo parte do mega feirão de fraldas. Outro apoiador também que eu quero falar é a Eni Calçados. A Eni Calçados que, no mês de agosto, está proporcionando também a questão do Dia dos Pais, com muitas ofertas e presentes aí, sugestões de presentes muito interessantes. Se você ainda não sabe como presentear nesse Dia dos Pais, é só correr até uma das sete lojas que irá encontrar presente perfeito para todos os tipos e estilos de papais. E, além de arrasar na escolha, do presente você também ganha 10% de desconto em compras a partir de R$300,00 à vista. Eni Calçados. O programa Café com RP vai ficando por aqui e até a próxima semana. E, além de arrasar na escolha, do presente você também ganha 10% de desconto em comprasão. E, além de arrasar na escolha, do presente você também ganha 10% de desconto em comprasão. E, além de arrasar na escolha, do presente você também ganha 10% de desconto em comprasão. E, além de arrasar na escolha, do presente você também ganha 10% de desconto em comprasão.